Ah é? Então eu não dá aqui um abraço ao seu artista favorito, minha senhora. Não se o posso... Ah, minha querida, venha de lá e sócio. Ah, obrigada. Ah, minha Nossa Senhora, olha quem está aqui no meu restaurante, do Sr. Eduardo Gonzaga. Ai, meu marido gosta tanto de si. Ah sim, então só o seu marido é que gosta de mim e a senhora não gosta? Ai, eu até não gosto. Olha, já fui duas vezes ao politema ver a Viúva Alegre. Ah é? Então eu não dá aqui um abraço ao seu artista favorito, minha senhora. Não se o posso... Ah, minha querida, venha de lá e sócio. Ah, obrigada. Ai, que coisa boa. Ah... Ah, Chico! Oh, oh, Chico! Oh, Chico, mexa-se as pernas. É sempre assim. Olha o Sr. Eduardo. Olá. Às tarde, às tarde, às tarde. Assim ficamos os dois à mesma altura. Ouvi dizer, vai fazer um espetáculo aqui no nosso Parque Maiera. É verdade, sim, senhor. E a culpa é destas dois mariolas.